CINOLÁ! Ó menino, que é isso? Vocês beberam, foi? O que foi que aconteceu? Eu quero é rock! Isso não é rock nada! Eu quero é rock! Para com isso! Logo! Eu quero é rock! Na 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 ! A vida me presenciou com Dois primos da mamãe demais Todos de uno de alguns Safada era um bem sangue Não matar de uma rada toda aquela criançada E tá forte de me beber E com uma faça pra mim bada por recém-adolescente 1, 2, 3, 4, 5 Eu vou pensando em brinco dele Tudo já tá alucinado O barro limpo meu, bicho com rapaz Não fica de calma, mas negação ativa Em todas as opções, o lugar melhor que o outro E foi falar que nós roubamos, quase nos desenfreu Pois não tinha nenhum plano E os cabraforos saíram E o outro dia pela noite é que tem tão vilão Voltávamos com a manhã, ela ficou no bar sozinha Menino, a boba, deixa em manhã, papainho Tu vai ser inaugurado, o outro sabe Na família nunca tendo a brincadeira Chega no Roda Vida, tu vai ser homenageado Aí eu vou abrir essa roda aí Abra essa roda, caralho Eu quero ouvir barulho por causa disso, porra O화 Boa 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 barULho Maravilha Turma Uh Boa Boa, pega o fio do mal. Boa, boda, 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 boda. Ei, ei! Foi no poder e não perdoa. Descubri o caso que é boa. Foi minha primeira vez. Ei! Foi no poder e não perdoa. Descubri o caso que é boa. Foi minha primeira vez. Eu quero ouvir voçais Foi no poder e não pensou Antes do brinca me negou Foi minha primeira vez Eu quero ouvir muito barulho Puta que o pariu São Paulo Puta que o pariu Caniço E puta que o pariu que honra do caralho Tocar com o Jaimundo Foda pra caralho todo mundo aqui Faz barulho pro Jimmy Rodol 89 A Rádio Rock